TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. 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 Eu peço a você assinante apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Observatório. O programa observatório. Os professores José Raimundo, da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de Pós-Graduação em Economia, do CAEM, o professor César Barreiro, que coordena o Laboratório de Estudos da Violência e o também professor Leandro Vazquez, que preside o Conselho Estadual de Segurança, um dos três conselhos constitucionais desse estado. É bom que se diga. Agradecer desde já as presenças dos senhores. Eu os trouxe aqui, não foi por acaso, para tratarmos de um assunto extremamente importante e delicado para a população brasileira e com ênfase para a população do estado do Ceará, que é a questão do aumento da violência, considerando aí os crimes violentos contra a pessoa. Inclusive, o Ceará, o Brasil ostenta o sétimo no ranking na morte de jovens entre 7 e 29 anos, que é uma coisa também que nos envergonha a todos, certamente. Eu queria, então, colocar para o senhor. Professor César, como coordenador do Laboratório de Estudos da Violência, o que está acontecendo com a violência urbana hoje no estado do Ceará, por exemplo? Nós não podemos negar que os últimos governos fizeram investimentos significativos, mas está provado que não basta investir. Se investiu, mesmo assim, a violência continuou aumentando. O que tem de errado nessa questão? Bom dia. Boa noite. Boa noite. É um prazer participar desse programa. Também é um prazer poder discutir aqui com o professor José Raimundo, com o Vasquez. Eu acho que sempre é muito interessante a gente trocar ideias. O problema da violência, eu acho que, primeiro, é um aspecto que já é dito e redito, que é a questão de um tema muito complexo e que, nesse sentido, nós temos que realmente trabalhar em diversas frentes. Uma delas é a questão do investimento. Não é que não se vista, eu acho que é positivo investir cada vez mais, mas eu acho que a gente teria que ver, primeiro, a questão de investir e investir bem, né? Gastar esse dinheiro de uma forma correta. A segunda é saber realmente em que aspectos deveriam ser atacados. Por exemplo, nós não podemos trabalhar mais violência de uma forma isolada, achando que é uma questão só de responsabilidade da polícia. É de responsabilidade também de outros setores do Estado. Então, nesse sentido, é interessante que nós não poderíamos ver isoladamente um gasto que é feito com segurança pública. Eu acho que, para mim, esse problema, de certa forma, deu um retorno negativo, porque nós poderíamos ter investido fortemente em outros aspectos da sociedade que, de certa forma, afeta diretamente ou diminui diretamente a violência. Raramente uma política pública tem apenas um setor a ser observado. Uma política pública tem, por sua natureza, a sua multidisciplinariedade. Envolve vários setores. E talvez seja a segurança pública aquela que mais interage com todos os setores de uma gestão pública. Porque vem desde o berço da educação, na mais tenra idade, que aquela criança vai ou não receber, que são as oportunidades na partida, até a sua fase adulta. Eu trouxe três especialistas nessa área. O professor César, como sociólogo, coordenador do laboratório, para, nesse aspecto da academia, desse trabalho, colocar essa observação. Seu aspecto econômico, o professor Zé Raimundo é uma das autoridades, hoje, nessa questão da relação direta dos investimentos. E você, Leandro, como advogado, militante, coordena, sobretudo, o fórum, o Conselho Estadual de Segurança Pública. Nessa perspectiva, eu queria colocar para você. O que está havendo? Investe-se e tem-se como resultado aumento. É perdulário esses gastos? Está gastando errado? Ou é porque esse investimento não foi ainda suficientemente? Primeiro, uma satisfação ver o programa. Boa noite aos telespectadores e aos colegas de bancada. Na verdade, o que nós percebemos no cenário brasileiro é não só uma desorganização estrutural, mas, notadamente, com relação à violência, propriamente dita, à violência urbana, nós sabemos que a violência urbana é um fenômeno. Tanto é que é tolerado. A Organização Mundial de Saúde aceita, tolera até, 10 homicídios para cada 100 mil habitantes, porque considera a violência um fenômeno social. Só que nós estamos próximos dos 60. Nós já chegamos a 77. O Estado do Ceará chegou a 77 homicídios por cada 100 mil habitantes. Se você recuar no tempo e for para a alegoria bíblica de Caim e Abel, onde só existiam quatro pessoas na população mundial, Adão, Eva, Caim e Abel, Caim e Matabel. 25% da população podia ser considerada delinquente naquele tempo, nessa alegoria, naturalmente. Mas, veja só, realmente o fenômeno da violência é algo dramático hoje. Dos oito... A América Latina, portanto, do México até a Patagônia, nós temos na América Latina 8% da população mundial. Mas é concentrado justamente nesse território continental quase 40% dos homicídios no planeta. O próprio Fórum Brasileiro faz a comparação de que com mais de 61 mil mortes por ano no Brasil, homicídios, nós temos praticamente uma bomba nuclear arremessada no território brasileiro anualmente, comparativa à de Nagasaki, que descontinuou a Segunda Guerra Mundial em 1945. Então, se morre mais gente no Brasil hoje do que na Síria, que está em guerra. A cada hora, também é um dado do Fórum, a cada hora sete pessoas são assassinadas no Brasil. O programa tem uma hora, então, ao final do programa vamos ter sete pessoas assassinadas. Então, o cenário é apocalíptico e de inadeável enfrentamento. Agora, eu falava há pouco nos bastidores. Realmente, governos passados chegaram a investir quatro vezes mais do que outros governos em segurança pública aqui no Estado do Ceará. Não tiveram resultado. Logicamente que essa lógica não é tão simplista, mas o que me conclui dizer é que nós não temos uma política de segurança pública de Estado. E isso é deficitário. Nós temos uma política de segurança pública de governos, ou seja, sazonais, transitórios. Então, há uma síndrome da descontinuidade. Isso compromete, portanto, a evolução de qualquer projeto racional sobre o tema. Deixa eu colocar o professor Zé Raimundo nessa discussão. A partir desse enfoque econômico, que a gente sabe que não basta investir. É preciso investir no tempo certo, no percentual certo e nas áreas certas para que você possa obter resultados. E, lógico, isso de ir pensando aqui em médio e longo prazo, pelo menos. Não basta o curto prazo, que você lembra bem, que é a questão da sazonalidade dos governos. Qual é a sua percepção, professor Zé Raimundo, a partir desses resultados apresentados pelo Anuário da Segurança Pública no Brasil? Bom, boa noite. É um prazer estar aqui com você, Arnaldo. Eu vou ser bem pragmático essa discussão de o que está acontecendo no Ceará e a questão das contas públicas. A gente tem que ter cuidado, né, ouvir os dois colegas e entender mais ou menos em que tipo de análise. O Anuário traz dados anuais, com o próprio nome batizado, que vão até 2016. 2016. Faz um comparativo 2015-2016. E, evidentemente, completo dois anos dentro dessa gestão. E, a partir de 2017, é que nós temos realmente um grande recrudescimento da violência no Estado. A partir, especificamente, do André Costa, nada, não necessariamente, culpando o André Costa quando ele assume. O atual secretário de segurança. Exatamente. A partir do momento que ele assume, recrudesceu, mas não necessariamente, também faz parte de uma outra discussão complexa, porque eu acho que também nós estamos fazendo um diagnóstico um pouco equivocado de o que é que está levando esse recrudescimento. Mas, em termos de contas públicas, eu quero só deixar claro o seguinte. O Ceará, nos dois governos, a Cid Gomes, ele realmente investiu mais do que o atual Camilo. Nós tivemos uma pequena queda. Só que, em todos esses governos, e aí eu diria não só os dois, do Cid e do Camilo, e antes até dele, nós estamos sistematicamente investindo bem menos do que, por exemplo, o nosso grande espelho que a gente tenta ver de sucesso, pelo menos sucesso até dois anos atrás, que é Pernambuco. Nós investimos muito menos do que Pernambuco. Cerca de 30% a menos nós investimos em segurança pública. Então, é claro que, quando você fala de contas públicas, ela não é algo que você investe agora e já surte efeito no próximo ano. Tem que ter realmente uma sequência, são gastos que só impactam no médio e longo prazo. Mas eu gostaria de chamar a atenção que o nosso grande problema atual é o curto prazo e a explosão de homicídios, que não necessariamente realmente está ligado a investimento público que ocorreu no ano passado. E isso é um problema muito mais de gestão e de questões de enfrentamento de curto prazo. Mas, em linha geral, nós investimos bem menos do que Pernambuco. Especificamente, quando você chega gastos por policial ou mesmo gastos per capita, nós estamos sistematicamente investindo bem menos do que Pernambuco. Esse é um bom comparativo que Pernambuco tem aproximadamente a mesma população, certas características. Então, realmente, o sucesso, pelo menos até dois anos atrás de Pernambuco, foi muito baseado também num grande aumento de médio e longo prazo no investimento na área. A comparação que você faz com o Pernambuco é boa, primeiro porque é um estado vizinho, portanto, características muito semelhantes. Lá se criou o chamado Pacto pela Vida. Exatamente. Aqui se copia com o nome de Ceará Pacífico, mas com resultados completamente diferentes. E quando você coloca que os investimentos são 30%, pelo menos, a menos, menores do que Pernambuco, já tem por aí uma explicação. Pois não, Leandro, você... Eu queria fazer um complemento, né? Veja só. A questão do investimento, como bem colocou o professor Raimundo, depende, obviamente, do ângulo. É a história do copo meio cheio e meio vazio. Perceba só, Nova York, com o Rudolf Giuliani, quando eles adotaram o sistema do Tolerância Zero, se divulgou, naturalmente, que eles emplacaram os crimes de pequena monta, dizimaram das ruas as prostitutas, os mendigos, os imigrantes ilegais e etc. Mas não se divulgou, como deveria, a montanha, a fábula de bilhões de dólares que foram investidos nas periferias de Nova York, na área social, quando você enfrentou os ambientes criminógenos. O Rudolf Giuliani, com o Breton, que era o pensador do projeto, ele praticamente desarmou e desmontou os ambientes criminógenos periféricos. Ou seja, mal comparando com o Brasil, seria como se nós focássemos na favelização e buscássemos uma política de urbanização, não só iluminação pública, não apenas isso, mas de desfavelizar as metrópoles, buscando readequar a habitação daquele povo periférico, enfim, e destinar, portanto, dignidade de vida e etc. Então, essa fábula de investimento não se divulgou, que é a carência que eu verifico hoje no nosso Estado, por exemplo. Há uma política equivocada, represada de várias décadas, onde não se enfrenta isso. O município está alheio à discussão da segurança pública. Tudo bem que a segurança pública é a atribuição do Estado, do ente federativo Estado, mas com o distanciamento do município, se torna quase que impossível enfrentar isso. O município tem que compreender, o prefeito não pode exigir para a cidade dele apenas um banco oficial, uma delegacia de polícia, um hospital. Ele tem que se preocupar também no que o município pode interagir, fazer uma interface com o Estado para desenvolver uma política de enfrentamento da criminalidade. O criminoso deve ser enfrentado pelo Estado, mas a criminalidade pode ser enfrentada pelo município, que é apenas para concluir esse raciocínio, dos 184 municípios do Estado do Ceará, apenas 13 deles possuem alguma secretaria dedicada a esse tipo de interação com o Estado para o enfrentamento da violência. O professor Leandro, o professor César, traz aqui a questão social. Quando se fala de investimentos urbanos, e cita Nova York, áreas conflagradas como o Halley, o Brooklyn, só para citar algumas impenetráveis, intransitáveis, antes hoje é ponto de atração, é ponto de boa habitabilidade, começa logo daí, os locais habitam hoje muito bem, e virou atração inclusive para os visitantes de Nova York. O aspecto social está aí colocado. Importantíssimo. Importantíssimo. Eu queria colocá-lo exatamente como o doutor aqui na área para trazer... Eu acho que essa questão que o doutor Vázquez coloca é fundamental. Para mim é interessante que nós temos duas experiências no Brasil que, de certa forma, elas não conseguiram êxito total em função da não aplicação em políticas públicas e políticas sociais. O caso das UPPs no Rio de Janeiro, que o primeiro momento de ocupação foi interessante, inclusive deu segurança, né? Quem circulava no Rio naquela época se sentia bem mais seguro, mas logo em seguida, que deveria ter sido feito um acompanhamento de políticas sociais, não foi feito. E por isso o Rio de Janeiro está esse caos total hoje, né? E segundo o Pernambuco, que também teve um êxito muito grande, há uns dois anos atrás, mas também deixou de lado um crescimento nessa linha de políticas sociais e também o sistema presidiário e está o que está agora no momento. Então, nesse sentido, a política social é fundamental, porque aí, quando o Zé Raimundo coloca a questão de médio e de longo prazo, é isso mesmo. Política de diminuição de homicídios tem que trabalhar com questão de médio e de longo prazo. E médio e longo prazo são políticas sociais que podem, efetivamente, atacar diretamente os homicídios. Por exemplo, eu acho que nós poderíamos ter políticas mais pontuais, sei lá, vamos supor, questão que eu defendo muito, escola a tempo integral, mais lazer para os jovens, né? Mais campos construídos nas periferias das grandes cidades ou das pequenas cidades, porque hoje a violência também está nas pequenas cidades. Então, nós deveríamos ter uma política articulada com políticas sociais. Então, nesse sentido, nós efetivamente estaríamos preocupados nessa diminuição, porque existe uma preocupação, mas é uma preocupação um pouco assim, não total, com relação a realmente a diminuição das taxas de homicídios. A preocupação, ela se materializa quando você vê uma ação prática direta dos governos, tanto no plano estadual quanto no municipal. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo e, quando voltarmos, eu já vou abrir o segundo bloco mostrando os números. A gente preparou os infográficos aí todos desses percentuais, sobretudo aqueles mais estarrecedores, e a gente vai colocar para o nosso assinante, para, em seguida, os senhores analisarem a gênese desses números tão estarrecedores. Um instante só e a gente volta. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de três semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose. E o tratamento precisa ser feito até o fim. De volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da NET. Lembrando a você, assinante, que esse programa vai ao ar originalmente aos domingos, às 23 horas, com reprise às segundas e às sextas-feiras, às 22 horas. Recebemos hoje as participações dos nossos debatedores convidados, os professores José Raimundo, do CAEM, da Universidade Federal do Ceará, César Barreira, do LEV, Laboratório de Estudos da Violência, também da UFC, e o professor e presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública, Leandro Vazquez. Eu vou agora começar esse bloco, como havia prometido, colocando os números, os gráficos aqui que nós temos, que são realmente gráficos estarecedores, e que eu vou até marcar aqui para que a gente possa destacar. Sete pessoas assassinadas por hora no ano de 2006. São 61.619 mortes violentas, intencionais. É o maior número já registrado no Brasil até hoje. Professores, professor César, como sociólogo da mesa, a gênese, que foi, perdeu-se o mínimo de humanidade, solidariedade, porque você não pode atribuir números dessa ordem apenas às desigualdades sociais, à pobreza. Não, tem questões aí muito mais. Eu costumo dizer que, pelo menos quando estou na sala de aula, que o Estado nega a criança ainda no útero da sua mãe, porque temos essa tradição malsã, abandona-se, não se cuida das crianças e abandona-se os velhos. Eu queria colocar, esses números me chamaram muito a atenção. Eu também, eu acho, eu digo muito que nós não podemos nos acostumar, colocar isso como uma coisa natural, esses números que nós estamos vivendo no Brasil. Eu acho que tem duas palavras que são muito sociológicas, né? Uma é a gente desnaturalizar essa situação, a gente tem que entender o que é que está ocorrendo. E a outra, a gente tem que manter uma indignação diante desses números. Eu acho que essas duas situações nós temos que levar em frente. A questão não é uma perda de determinadas situações de pobreza, de desigualdade social, não. Eu acho que nós estamos perdendo muito, é o controle mesmo. Eu acho que a gente, nesse sentido, nós teríamos que avançar diante dessa situação para ver o que realmente está ocorrendo. Porque é muito interessante, nas novas teorias que trabalham a questão da violência, que nós deixamos muito de lado a questão da pobreza, inclusive negamos muito essa questão, essa relação direta que fazia entre pobreza e violência. Mas nós sempre batemos muito na tecla da questão da desigualdade social. E a desigualdade social continua como sendo uma das grandes explicações para esse número elevado que nós temos. Eu, aliás, digo que a pobreza, ela não é a causa dessa violência. Porque a pobreza, na verdade, ela é vítima dessa violência. Mesmo que, é outro dado que eu acho que tem sido muito discutido mais recentemente nas teorias sociológicas, é o peso que passa a ter também a pobreza. Porque a pobreza, ela, de certa forma, ela não é impulsionadora, só ela impulsiona toda a violência, mas ela é o local privilegiado para ter essas violências. Quem são as pessoas privilegiadas que morrem, né? Então, quem são as vítimas mais vulneráveis? São pobres, negros e habitantes de periferia. Então, nesse sentido, nós temos que casar todas essas informações para que a gente pudesse entender realmente esse crescimento. Porque nós temos uma outra situação que, para mim, me preocupa muito, é essa violência difusa que nós estamos vivendo hoje. É uma violência onde nós estamos aqui, num estúdio desse, podemos ser vítimas de violência. Nós estamos nas universidades, somos vítimas de violência. Inclusive, a gente está tentando levar à frente um debate no seio da universidade para que a gente discuta isso. É numa igreja que a gente está sendo vítima. Então, de certa forma, nós estamos vivendo uma situação dessa violência difusa que, de certa forma, ataca a todos nós e leva-nos até essa situação de insegurança muito elevada. Professor Zé Raimundo, na perspectiva dos investimentos, dos investimentos econômicos, é evidente que nós temos aí um processo de embrutecimento da sociedade brasileira. Não podemos negar. Paralelo a esse processo de embrutecimento, nós temos também uma ação pouco efetiva de quem poderia dar a sua contribuição para que isso pudesse diminuir. No caso, somos nós, os classes médias, os ditoletrados, politizados e urbanos, dos quais fazemos parte, somos professores, enfim. Setamos, nos abuletamos, eu gosto muito dessa palavra, no conforto do sofá das nossas casas. No ar-condicionado, subimos os muros e fazemos de conta que o problema não é com a gente. E, às vezes, o problema está dentro da nossa casa, quando a pessoa que nos ajuda no dia a dia de casa tem um filho em condições extremamente desumanas e a gente sequer percebe isto. São exemplos bem pequenos. E alguns até me criticam, que acham que isso é apenas pieguismo. Não, isso é fato. Nós vivemos assim. Esses são erros de política, de definição, desses investimentos? Sim, certamente. Aproveitando a fala do César, é muito interessante e importante saber o seguinte. Se há uma unanimidade do que ocorreu nos últimos 10, 12 anos, e aí, sem dúvida nenhuma, está ligado positivamente aos governos do PT, é que se você pegar praticamente todos os indicadores socioeconômicos, aumento de anos de educação, renda, renda per capita, índice de gíndica de concentração, todos esses índices melhoraram. Renda per capita aumentou, pobreza diminuiu, índice de gíndica melhorou um pouco, ou seja, diminuiu um pouco a desigualdade, ainda que nós tenhamos espaço. Então, por que é que depois de 10, 15 anos de políticas exitosas em termos socioeconômicos, principalmente o Nordeste está vivendo uma crise? Então, isso é muito importante para a gente pensar. Isso é importante por quê? Porque algumas propostas de políticas públicas, principalmente no Nordeste, não pode mais se ater a esse paradigma que claramente não funciona nesse nível de agregação do Estado temporal. Não necessariamente melhorias das condições socioeconômicas agregadamente, vão melhorar, vão diminuir o crime. Em relação a esse segundo ponto que você falou, isso realmente me incomoda muito. Claramente, nós estamos vivendo taxas de homicídio, e aí não está captado, porque esse é o anuário de 2016, a partir desse ano, nós estamos batendo recordes e recordes de homicídios no Ceará. No próximo ano, esses números serão piores. Certo, mas a questão é que nós temos que resolver isso agora. Então, realmente me incomoda, e aí eu parabenizo você, essa fala do César, eu como professor da Universidade Federal do Ceará, veio há muito tempo puxando a necessidade de uma discussão disso na UFC e na sociedade cearense. Nós estamos completamente apáticos em relação ao que está acontecendo na violência no Estado do Ceará, e a única coisa que nos faz ficar mais estarecida, além dos indicadores criminais, é exatamente a falta de debate que nós estamos tendo no seio das nossas universidades, no seio da nossa sociedade. Então, estamos vivendo um problema terrível, muito complexo, a gestão está confusa, no mínimo para dizer, está certo? Atrasos na implementação, está certo? Claramente, etc. E eu acho que nós estamos chegando próximo de descontrole. Então, nós precisamos realmente agir, nós fazemos parte da academia, das decisões, nós precisamos de uma solução logo para o curto prazo e também uma solução para o longo prazo. Mas nós não temos que primeiro sobreviver ao curto prazo. A propósito dessa fala do professor Zé Raimundo, eu quero trazer a responsabilidade, doutor Leandro, para você. Pois não. Além da sua atuação como advogado, que dispensa maiores apresentações, você preside o Conselho Estadual de Segurança. Sim. É um dos três conselhos, como disse, constitucionais do Estado. O Estado tem muitos conselhos, mas só três. Educação, saúde e segurança pública são constitucionais, se não me falha a memória. Ora, o Conselho de Segurança, obviamente, tem que ter uma atuação mais efetiva nessa discussão, que o Zé Raimundo acaba de fazer uma autocrítica, que a própria universidade está deixando de fazê-lo, que eu chamei de embrotecimento nosso, que ficamos acomodados. Como é que o Conselho vai debater ou recepciona resultados como esses, levando-se em conta, o Zé Raimundo lembrou muito bem, quando fizer, no próximo ano, em 2018, os números de 2017, serão piores do que esse. Sim, vão ser piores. Para que você tenha ideia, nós hoje, nós estamos no mês de escortinando, o mês de novembro praticamente, nós já temos mais homicídios, nós temos mais de 4 mil homicídios no Estado do Ceará. Ano passado foram 3 mil e pouco. Então, nós já ultrapassamos e nem terminou o ano. Ainda tem dois meses à frente. O Conselho Estadual de Segurança Pública, de fato, é um órgão colegiado previsto, como você bem colocou, pela Constituição Estadual, e disciplinado por uma lei estadual, a Lei 12.120. É um órgão colegiado bem representativo. Lá existe assento da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Associação dos Prefeitos, enfim. E é um colegiado que é vinculado ao gabinete do governador. Ele não é subordinado ao secretário de Segurança, mas, como todo conselho, ele precisa ser ouvido. E, na minha gestão como presidente, que não é de tanto tempo que eu já sou presidente, nós temos buscado fazer, promover debates internos. Tivemos já a visita de representantes do CDL, das empresas, dos lojistas do centro da cidade, da própria Comissão de Segurança da OAB. Estamos convidando o secretário de Segurança para, na próxima sexta-feira, estar no conselho, para debater esse cenário. E estamos fazendo o nosso papel. São cargos honoríficos, nenhum de nós é remunerado. Estamos ali para colaborar de maneira absolutamente disponível para o Estado do Ceará. O conselho é formulador. Formulador de propostas e fiscalizador também. E quando o conselho elabora um estudo, faz um debate, chega a algumas conclusões e leva isso